Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui sobre os lançamentos do mês, jogos que estão saindo esse mês. Esse mês talvez seja o mês mais difícil do ano pra galera, né, em questão de lançamentos. Porque já, tipo, janeiro já tava um tanto complicado e agora fevereiro chegou chutando a porta ali com os dois pés, tá ligado? É o mês mais complicado que muita gente vai ficar dúvidas quais jogos pegar. A maioria aqui do canal eu sei qual que vocês vão pegar esse mês. Mas, cara, é um mês difícil, ainda mais pra nós que sofremos com o preço de jogos, né, cara? Então, a gente vai ter que decidir aí. Eu quero saber nos comentários qual dos jogos aqui principais do mês, que tem muitos, né, selecionados principais, que vocês pretendem pegar, beleza? E lembrando, se você quiser concorrer ao Elden Ring, que é um lançamento desse mês, inclusive, se você não conseguiu ainda garantir o seu, acessa o link aí na descrição, a gente vai soltar dois lá nas lives, beleza? Então, só acessa lá e vê as regras lá como é que participa. Enfim, puxa um banquice aqui do nosso lado, vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar com datas de lançamento, né, com ordens de lançamento. O primeiro que nós temos aqui é o Dying Light 2, que lança agora, dia 4 de fevereiro. Ele vai sair pra todas as plataformas, desde o Playstation 4 ao 5, Xbox One, Xbox Series e até por inteiro Switch em versão streaming. Dying Light é um jogo muito legal, eu zerei recentemente, o primeiro ainda não tinha zerado e eu descobri uma comunidade absurda desse jogo, cara. É um jogo que eu, tipo, eu subestimava um pouco, mas ele é muito bom. É um jogo de zumbi, de mundo aberto, porém que mescla ali com o parkour e que deixa o jogo muito mais legal e dinâmico. É uma mecânica de mundo aberto bem legal, várias armas pra você pegar, modificar, inimigos pra você derrotar, fugir, técnicas pra você subir e escalar. É muito divertido o jogo e agora teremos o Dying Light 2 aí, que muita gente tá hypada por ele, muita gente mesmo. Esse jogo tem uma fanbase absurda e tem uma galerinha muito grande aí em cima desse jogo doido pra poder jogá-lo, né. Ele vai passar agora, depois dos acontecimentos, eu acho que são 10, 15 anos depois do acontecimento do Dying Light 1. E aqui vai ter novamente a pandemia, com o zumbizão correndo atrás de você e você escalando na alegria de viver no mais belíssimo parkour. A evolução gráfica foi bem ali, absurda do meu ponto de vista, o jogo tá muito bonito, pelo que eu pude ver nas gameplays. Espero que seja um bom jogo, tão bom quanto o primeiro, né. A desenvolvedora prometeu umas 500 horas de jogo, eu acho que foi meio exagerada, a galera até zoou um pouco isso. Mas o fato é que Dying Light tem uma longevidade muito boa se você for fazer outras coisas além da quest principal, né. Então é um jogo que tem muita, muita sidequests, as sidequests do primeiro são muito boas, né. São sidequests aí que você fica interessado em fazer, não é só colete 10 coisas. Não, são acontecimentos que você fica ali meio que interessado em participar e você quer fazer aquela sidequests, ver o que vai acontecer, ver o que vai rolar. E eu espero que o 2 mantenha esse ritmo bom e é um jogaço aí que já começa o mês de fevereiro pra galera. E dia 8, 4 dias depois, nós temos o jogo Sifu. Mas é, esse jogo aí que gerou vários memes por causa do seu nome, obviamente, vai sair agora dia 8. Cara, eu joguei a beta desse jogo, eu joguei a demo do Sifu, né. E vou falar pra você que esse jogo, ele me surpreendeu positivamente. Ele me lembrou muito os beatin'ups ali do Playstation 1 ou dos consoles mais antigos, tipo o Super Nintendo, etc. E, cara, muito divertido de se jogar. O diferencial desse jogo é que além de você chegar em qualquer lugar descendo o sarrafo em quem você quiser, na alegria de viver mesmo, você vai envelhecendo conforme você morre. É bem engraçado isso, então, tipo, você falece e você ganha mais não sei quantos anos de vida. E essa quantidade vai, tipo, duplicando. Então, não é um ano por cada vez que você morre, não. Então, é bem fácil você chegar, tipo, com 60 anos. Aí, começa a ficar velho com barbinha, descendo o sarrafo lá na galera, mané. Eu achei ele muito divertido. O combate dele me prendeu bastante. É um combate gostoso. É uma gameplay bem gostosa, bem divertida mesmo. O único problema que eu tive que eu joguei no PC é que ele tinha probleminhas de performance no PC, tá? Mas, eu joguei faz mais de um mês, então, acredito que até o lançamento teve, espero, né? Devido aos polimentos. Nos consoles deve estar rodando mais tranquilo. Mas, em questão de jogabilidade, gameplay ali e diversão, eu achei que é um jogo que tem bem potencial, sim. É um jogo que pode vir aí a falar, a galera falar bastante sobre ele. Porque ele tem boas chances aí de se sobressair e ser um bom jogo também, apesar da fama do seu nome, né? Pois é, agora teremos Sifu aí, dia 8, bem pertinho também ali na esquina, pra lançar, pra galera poder jogar, experimentar e ver como é que é. E para os amantes do gênero dos jogos de luta, teremos nada mais, ninguém menos, que The King of Fighters XV, cara. Sim, quase 7 anos, né? Eu acho que o 14 foi em 2016 que saiu, véi. Então, quase 7 anos aí sem The King of Fighters. E a galera que curte bastante vai se sentir bem feliz com esse lançamento, né? Eu acho que é um dos maiores jogos de luta que vai ter esse ano, junto com o DNF Duel. E The King of Fighters é um jogo clássico desde muito tempo e tem uma legião de fãs, né? Vamos torcer pra ser um bom jogo, né? Os gráficos do jogo estão bem legalzinhos e tal, parecem um bom jogo. Eu, pra opinar jogo de luta, eu sou uma negação, então vocês vão ver que eu não comento muito, porque eu realmente sou péssimo em jogos de luta, mas eu sei que é um título bem aclamado aí, porque de fato é uma franquia muito e muito popular mesmo, né? Então tá saindo aí também pertinho agora, aí dia 17 de fevereiro, para o Playstation 4, 5 e Xbox e PC também. E dia 18 temos ele, ele que é aquele jogo que vai ser a maior competição. Ele e o último aqui, cara, né? Horizon Forbidden West. Esse jogo aí, o cara que tem o play tá dividido, ele tá dividido. Porque Horizon Forbidden West, que é a sequência de Horizon Zero Dawn, vai estar aí pra lançar já dia 18. E, cara, o jogo visualmente está lindo, a gameplay também visualmente, olhando ali, parece estar pomposa. E o primeiro, Horizon, é um ótimo jogo. Aqui nós temos um jogo de RPG, ação de mundo aberto, onde nós se passamos num futuro, mas num futuro meio passado. Pois é, porque os dinossauros são robôs, são robotizados. E, embora tenha essa temática de dinossauros, né? Você tem uma tecnologia por trás ali. E o Horizon Zero Dawn, nós vamos passar para o personagem Eloy novamente, mesmo personagem do primeiro jogo. Nos gráficos estonteantes que estão nesse jogo, o jogo tá muito bonito. E, com certeza, vai ser um dos maiores títulos de 2022. Cara, o primeiro Horizon foi muito bom, muito bem feito. E eu acredito que esse aqui, com os aprendizados ainda, tem muito a melhorar. Então, é um títulozão aí, em peso mesmo, que vai sair dia 17. E, nada mais, nada menos, dia 25, nós temos ele, finalmente. Acho que todo mundo tá esperando, ansiosamente, principalmente o público aqui, a maior parte do público aqui do canal, né? Cês sabem muito bem. Elden Ring, meus filhos, pois é. E ele que faz esse mês ser bem difícil, né? Porque ele e Horizon, eu acho, e o Die Light, pra mim, são os títulos mais difíceis de escolher. Se você só consegue comprar, sei lá, um jogo por mês. É complicado, cara. E Elden Ring é o que vocês já sabem, né? Mundo aberto, estilo Souls. Lindo, pomposo. Com, a princípio, muita dungeon, muita coisa pra se explorar no mapa de mundo aberto. Muito inimigo diferente, áreas, chefões épicos. Uma mescla ali de aprendizado com Sekiro. E pegando muito do que eles já sabiam fazer com o Dark Souls e colocando tudo no mundo aberto. É o hype de 2022, né? É o jogo mais esperado de 2022. Na grande maioria das votações aí, de diversos locais, a gente teve Elden Ring sendo o jogo mais aguardado. E é ele que, basicamente, é o último título gigante, né? De fevereiro, antes de entrarmos em março. E faz ser, talvez, esse mês, o mês mais complicado de 2022. E um mês mais pesado pra jogos incríveis que vamos ter esse ano ainda. E, guys, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no Popô. E fui!